Olha, um ladrão fantasma anda assombrando os moradores de uma pequena cidade. Pois é, nesse flagrante, a pessoa aparece coberta por um pano branco no meio da madrugada. O fantasma furtou o estepe de uma caminhonete e desapareceu. O vídeo acabou viralizando e a polícia já está atrás do suspeito. A cena inusitada foi flagrada por uma câmera de segurança. Já passava das três horas da manhã, a rua estava deserta. Foi quando uma pessoa coberta por um pano branco apareceu. O ladrão fantasma foi direto à carroceria da caminhonete, estacionada na rua. Pegou o estepe, ajeitou o pano e foi embora com o pneu sobre a cabeça, tranquilamente. O dono do veículo só descobriu o furto na manhã seguinte. Na hora que eu puxei as câmaras, aí apareceu esse fantasma. E na hora que eu puxei, fiquei até meio assustado. Falei, o que é isso, pelo amor de Deus? Aí, salvei o vídeo aqui e fui na guarda civil, no canal da guarda civil e até achou graça na hora. O caso aconteceu em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. A cidade tem cerca de 25 mil habitantes. Por lá, os crimes são raros. Um lugar onde é mais fácil ter medo de assombração do que de ladrão. A caminhonete do seu Marcílio, por exemplo, costuma dormir aberta e ninguém nunca levou o veículo. Tem mais de 10 anos que eu tenho as carros e moro aqui no mesmo lugar e nunca aconteceu nada disso. Ninguém nunca pegou nada. Às vezes eu deixo o carro até aberto, porque a cidade aqui é uma cidade bem tranquila, entendeu? E mais surpreendente que acreditar que o estepe foi furtado foi identificar o autor do crime. O cara, às vezes, vem com a touca ninja, vem com um boné de tampão embaixado, vem com um capacete mais de fantasma aí. Nunca imaginava uma coisa dessa. A imagem do furto sobrenatural viralizou na internet e o comerciante virou o alvo das brincadeiras dos moradores da cidade. Ah, o pessoal só acha engraçado, todo o lugar que eu passo, o pessoal acha engraçado. Você acha o fantasma? Achou o fantasma? Por aí, não, mas nós estamos procurando. Vamos encontrar ele. O pessoal acha, todo mundo acha engraçado. Eu também até, eu já ri demais, até eu já ri muito. O caso foi registrado na polícia que está investigando o furto. O dono do veículo acredita que o autor seja alguém da cidade mesmo e fez questão de lembrar ao criminoso que, sendo fantasma ou não, se ele for encontrado, vai ter que responder à justiça do mesmo jeito. É, pode ter certeza que ele vai estar vendo a gente falar aí, já viu os vídeos, já visualizou, tem certeza que todo mundo aqui já visualizou. E tem certeza que o dia dele está chegando, a hora dele está chegando, ele não vai ficar escápido, ele está escápido.